E aí, caras? Como é que cê tá, mano? Cadê o Leox? Ah, o Leox agora tem time pra treinar, né, mano? Novos amigos, o cara agora é Detona. Novos amigos, acho que o Leox tem tempo de ficar o dia inteiro jogando com nós agora. É, não. Já chamei outro pro lugar dele no campo, mano. Leox foi anunciado pela Detona. Leox, Kalil... Eu não lembro os restos dos nomes. Mas é um time da hora. Um time bom. Ok, fazer o que, rapazada? Vamos dobrar esse B aqui? Bate-me aí que eu vou mais caber. Vai ser um holdzinho, eu vou comprar Gold. Se não, eu posso comprar... Querem aparecer na mira meio? Ah, vamos no holdzinho mesmo. Não, vai holdzinho abrir na mira, tá ligado? Ah não, sim. Que bugou, abriu o TS aqui no meio da partida. O Bidão já fez o hold magro aqui, ó. Tem o flash pro Cell, mano. Tem o flash pro Cell. Pode flashar então, se quiser, né? Marquei o Cell. Marquei o homem Cell. Correu, correu, correu. Um vai dar, o outro vai pra cá. Tem três, gente. Cuidado. Tem câmera bom. Tô cego, tô cego. Tô cego, tô cego. Batei a sede. Bombe, bombe, bombe. Torre. Ah, vou rir pela torre. Ah, vou rir pela torre. Não consegui, na hora que eu abri nele, vou rir pro site. Fui pega estrifando também. Nem vi nada, mano. Tava cego. Ele deu a cara embaixo aqui agora. Tá de coxa, hein. Os dois Cell de novo. Homem e a Sage. Deve, tenho certeza. Dois Cell. Os more fuck. Matei um, tem mais um? Tô com 22, a Jett. Só tem dash, a Jett. Vem perto de mim, Jett. Um tempo jogador aqui. Meu Deus. Meu Deus. O cara jogou H&M ao pé. Nossa, o cara quebrou a parede. Destruiu. Destruiu meu fio aqui na A. Mano, vamo girar pra A. Eu acho que... Deixa um cara marutado aí na corda, mano. Muito pra A. Deixa o Muris aí, velho. Vamo girar pra A, gente. Tô aqui já, tô aqui já. Ele destruiu meu fio e pô. Tem sim virar lá, nem virar lá, nem virar lá. Matei um Operator A. Rampa tá clear. Rampa tá... Passei pulando, Cell, Cell de AWP, Cell de AWP. Céu de AWP. Coloquei, coloquei em cima. Nossa, cara é novo. Vou jogar pra garantir um round, guys. Eu não... Eu não chego a tempo. Vou dar um atrasado. Recuei, recuei. Não vou comer. Cell, Cell. Que susto. Os caras vão me smoke. Esses malucos são doidos, velho. Não vi corda de cara na direita. Pulou, pulou. Trás da parede a Haze. Trás da parede a Haze. A Sage, Sage. Não, é a Haze também. A Haze também. Eles não tem Haze, cara. Nossa, então eu vi algum muraico bugado aí. Batei muito prazer. Era Sage, era Sage mesmo. Mano, é muito fácil split a B. Quer dizer, entrar a B, na real. Porque eu tô causando a Sage aqui. Ela tá sozinha. Ela não vai poder zoar. Peraí, velho. Raze, causa ela do Cypher aí, Raze. A Jet já deve ter ido dado base, velho. Eu acho bom a gente vim A, velho. Pode ser, pode ser, pode ser. A Jet... Ai, a Jet tá mirando num pixel nada a ver. Vamos ver mesmo. Vamos ver. Esse cara tá dando gosto, eu tenho certeza. Esse cara tá dando gosto. Pelo B mesmo. O Cypher vai estar em algum lugar, velho. Pra esquerda, provavelmente. Porque ele tá com medo do split cell. Tem a Sage ainda. A gente tá ganhando. Pode tá colado a parede, hein, mano. Não precisa não, não. 4x2, né. Se quiser tirar zoom com ele na base, eu posso até voar, mano. Se você quiser tirar a Alp. Que fudge. Você ficou três dias bugado, né, Smoke? Fala, sabia? Voa aí, aqui. Faz um barulho no meio aí, Raze. A gente vai pra A, vai terminar, mano. Ele já fez, tá com carrinho. Aí, qualquer coisa, encontra com a gente. Vai de Lurker ou vem pra cá. Flecheição. Mano, vai com a vez, Smoke. Vai com a vez, Smoke. Vai com a vez, Smoke. Sua missão não acabou. Peguei aí. Relaxa, cara. Ok, isso foi bug. Não foi por causa do Hez, não. Tô cruzado o base. Tô cruzado o base. Tô cruzado em um. Pode cravar, tá? Peraí. Mais um, mais um. A boa é matar, velho. O cara caiu com o... Ô, Bida, quando você me restou, o meu boneco nasceu instantaneamente com uma Glock na mão. Por isso que eu falei que é isso, velho. Eu falei que... Ué, curra essa, velho. Exato. Só que foi tipo só, sei lá, do seu celular. Não, reclamou do seu Hez, Bida. Eu não deixava, mano. Não vi nada, não vi nada, acorda. Cara, eu vou entrar nesse pixel... Ah, é muito perigoso, velho. Agora ficou mais perigoso. Eu tenho câmera, calma, calma. Eu tenho câmera. Eu vou girar com o Muri. Espera um pouco, espera um pouco, mano. Eu vou trabalhar aqui. Eu acho que só tem um lá, velho. Cara, ele tá dentro desse smoke do meio aqui. Sem smoke, Muri. Isso quer que eu faça onde? Acorda, acorda. Fez barulho corda, fez barulho corda. Ah, caralho. Foi a gente, foi a gente. Não, não, não. Fez barulho aqui, fez barulho aqui. A câmera foi destruída. Tá, peraí. Deixa eu smocar acima então, mano. Se não, a gente vai tomar de lado. Vai chegar tudo base. Vai chegar tudo base. Ai, eu tô muito louro aqui, velho. Acalma, acalma que eu tinha que chamar até alguém. Mais dois aqui. Sem bala, sem bala. Sei exatamente onde você está. Acho que acabou de dar jet. Ó o tempo, o tempo, o tempo. A direita, tá em cima, ela. Ela tá com 10 segundos. Ah, desceu. Ai, fui... Acabou meu mouse pad, velho. Bati o mouse no segundo monitor. A gente tá no... Confronto absurdo ali. Boca da B de novo. Entrou um. 3, pode ficar 1 aí. Puxei, mano. Puxei a entrada. Tá no meio 2 smoke. A Sage, alguém viu? Não. Falta a costa meia aí. Cuidado. Eu miro se a costa meia se pá. Tá não, tá não. Tá lá. Eu vou ousadia, tá? E alegria. Tem 3 virando em mim. Vai quebrar a câmera bem ou não? Quebrar, vai quebrar. Não sei se ela me vê daqui, velho. Quebrar aí. Mano, eu avancei as passas deles. 1 meio, mais 2 meio. Mais 3 meio, achei errado. Nossa. Eu flat, eu flat. Tô vivo. Pode fechar se quiser. Voltar no mercado. Mais um. Spray bom. É na Gamers Club. Dei dano no 5, velho. Pegou minha vandal aqui no mercado, no peixe. Nossa, deu uma avançadinha boa em dois tempos. Os cara não tava esperando, mano. Não, tava mesmo, velho. Mano, duas muito rápido. Eles querem acelerar esse round. Já bagou duas, já, velho. Tomou varada, eu acho. Você tá mais secuada agora, se pá. Eu quero mirar daqui. Joula ativada. Tem dois no meio aqui. Não entendi nada. A Jets, a Jets smokou aqui. Você não matará meus aliados. 3 no meio, 3 no meio e um B. 3 no meio e um B. Como é que ele sabe que eu tô aqui? Tá me varando que nem um pouco de merda. Smocou aqui de novo. Não entrou. Batei B. Batei B. Minha não. Estão escondidos. Mocaram o Céu da B. Utei, utei, utei. Tem um garagem mesmo. Garage, garagem. Mais garagem. Mais garagem. Mais garagem mesmo. Vi você se esgueirar. Seja tá lá. Seja tá na esquerda, Maurício. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Mais um céu. Mais um céu e outro todo no meio. Olha as minhas costas, Maurício. Olha as minhas costas, Maurício. Tem até um inimigo. Estou no meio. Afastou do céu, agora. Se ele voltar a corda. Que isso? Caralho, cara. Ativei minha jaula. O aqui é o Pilar, Pilar. Sei exatamente onde você está. Estou atrás do Pilar aí. Será quente. Muita coisa lá. É, é, é. Três, quatro coisas lá. Ah, mas não entrou. Não, não, não entrou. Não entrou, não entrou. Relaxa. Bomb, bomb. Um bomb e um... Em cima e baixo do céu com cem de vida. Quer dizer, cinquenta de vida. Essa é um mínimo. Jardim, jardim. Eu ouvi câmera, H&M. Vigória ali, defesa. Eu que estava com a câmera e não tinha visto ninguém. Quatro bonecos, velho. Tem que ver, velho. Jogou muito, velho. Não é possível, mano. Seth, eu sou o Cypher, hein, mano. Claro. Fica à vantagem. Seth, eu acho que eu ou você... A gente é tipo um rival, tá ligado? Ou eu jogo muito ou você joga muito, velho. Nossa Senhora. A gente é tipo rival, velho. É, mano. Eu sou o Gogu, ele é Vegeta, ele é o... Então você é melhor que ele. Eu sou o Sasuke. Então você é pior que ele. É, é. Deve estar uns três azarbitos aí. Saber de comer. Ah, não. Esse mapa horrível, velho. Pô, a pergunta é qual não é, né, velho? Ah, não, mano. Bind... Bindzera não é horrível. Raven. Bind é da hora, mano. Raven é da hora. O Hayashi e Raven é muito chato. Split é da hora. Todos são da hora, menos esse. Eu acho o Raven muito chato, porque Raven é o mapa dos Costinha, velho. É, mas é da hora ser Costinha, velho. É, só porque tu é o Cypher arrombado. Uhum. Eu não sei o que eu faço, velho. É só os utility player aqui, velho. Pega uma Raze. Você curte jogar de Raze? Pega uma Raze que nós fazemos um combo pra entrar ali, velho. Ah, eu curto, tá ligado? Mas vai ser aquela Raze que... Nossa! Não, mas do que você sabe jogar além de Cypher? É, Fenixinho, Fenixinho. Fenixinho e Wood também, velho. Mano, eu jogo bem. Tô jogando muito de homem, velho. Mas pode jogar de Fenix, sei lá. Não, joga do que você gosta. Joga do que você quiser, velho. Joga do que você gosta, joga do que você quiser, velho. Reina era teu bom antes. Preforal, preforal. Te roubou teu Sage, teu Cypher, teu homem. O que importa... Mano, o que importa é que a gente vai acabar esse jogo... Uh, Spock, peraí. Não tinha dois Radiante no nosso time? Tinha um Murice. Ah, era um Murice, pode crer. Nós vamos sair daqui com três Radiante a mais, velho. Depois desse jogo. Aí eu gostei. Aí eu senti frio mesmo. Vai ser três a zero, então? Uhum. Três a zero contra cinco Radiante. Caralho. Tem ninguém meio, mano. Nada meio, cara. Fora da um na boca. Qualquer coisa recupera dentro do bomb. Passou varanda, passou varanda, velho. É aí, guys. Cuidado o vidro, Spock. Cuidado o vidro. Eu acho que não passou varanda. Tem meio, tem meio mercado. Vai ser B, eu acho, guys. Trouxe, Spike de chão. Mais um, mais um. Menos 40, Fênix. Fênix não tá frente, Spock. Ai, eu não passei. Meu Deus, tem um cara aí. Último jogador vivo. A Spike tá na tua frente. Sei exatamente onde você está. Spike plantada. Fênix tava na esquerda. Na moral, cê morreu. Tá na esquerda aí. Tocou 9, mano. Ai, velho. Tirei 185 dele, mas contou com o ult, né? Pézinho pra pegar B. Pra pegar varanda. Pézinho aqui. Boca da A, tem um. Ó, tem garagem. Vai, que lindo. Ai, jogou bem pra caralho. Tem coach pra entrada dos jardins. Tem que for em 2 segundos. Passou. Vários aqui, mano. Mais um porcado. Dois percados. Menos 99, o Sova. Tem coach aí, vida. Nossa esquerda. Vou pegar aqui. Sitinho também? Tem. Pra base aqui, já mirando em mim. Dá pra jogar, se pá, não? Tá. Eu vou restar aqui você. Revolver a cor de C. Tá, eu tenho o push, mano. Não tem nada aqui perto. Striper do Bomb. Fiquei cego. Eles voltaram. Tem dois dentro do Bomb. Batei escuro. Vou te curar. Os dois pro Bomb, eu acho, mano. É, os dois pro Bomb, velho. Um do Bomb. Um caixa verde e outro no fundo do Bomb. Fundo do Bomb e caixa, mano. Ai, deu pra colocar a mira, velho. Tem aqui na boca da B. Ó, colocou a câmera aqui no gerador. Molotovou o gerador. Cuidado, Bida. Tá entrando já. Paredou. Tem nada, tem nada. Mais um. Marquei um. Entrou, entrou, entrou. Nossa, no Bomb tomou 105 o MCN. Pode ter Cell? Não, não. Os dois da parede aí. Tem até um inimigo. Tomou 105 o outro. Boa, Bida. Seguramos. Caralho, Bida. Fortíssimo. Cláudio pra área no Orb 1. Ah, tô pra trás do Bomb aqui, Bida. Ah, compraram, tá. Colocou a câmera aqui na pedra, Bida? Tá te vendo? Ah, vou tirar. Vou rodar pra lá ou... Quebrei. Vou rodar, vou rodar, vou rodar. Não foi P. Não foi P. É Cell, Cell. Então varanda, entrou 2 varandas. Tinha 3 varandas, pelo menos. Servi 2, mano. Servi 2 já, Tisha. Aperte servidor. Tá, tá safe. Tô mirando. Tem um próximo varanda pra varanda mesmo. Servi 2, servidor ainda. Nossa. Servi 2, eu não tô preso. Você não matará meus aliados. Caralho. Tem que tá marotável, hein. Fazer sprint, será? Você morreu. É, vai passar varanda, véi. Escutou meio. Estão escondidos. Mercado. Tá soltado no mercado. 3 lá, 3 lá, 3 lá. Passou já bom, Bida. Passou já, passou já. E o outro tava coçado pra... Ah... Tá avançado, véi. Tá na escada. Boa. Fundo do banco. Spike plantada. Plantou pra direita, parece. Só tem duas bugs, Bida. Ok. Fundo bom. E aí? Quem tá a gente enganado? Tá legal. Ele smokeou aqui de novo. Dando barulho só o Cypher, tá? Na moral. Smoke aqui, eu. Varanda, Felix. A do B. Bida, quer que eu smoke... Ativar smoke B? Não. Fechei a porta. Só pode ir passar o jardim. Passou o jardim e não me viu. Tô vidro. Tá certo. Eu tô de costas. Já tá mercado, já tá mercado. Passou mercado. Dois, dois, mercado. Três, mercado. Três, mercado. Três, mercado. Três. Tá, tem um pra A. Três, certeza. Só para pro ataque. Menos setenta, bom. Menos setenta, bom. Matou, véi. Tá, pro bomb foi perto de mim, parece. Fui eu, fui eu, não fui eu. Acho que fui eu que fui colocar a core e voltei. 20. Calma aí, calma aí. Chegando. Cheguei. Tem até um inimigo. Apaguei o fogo. Vou descer rápido. Esse era o cara que... Esse era o cara que... Que apareceu, né? Ah, velho. Na moral, cê morreu. Avançou, avançou, avançou. Meu Deus, tomei no c... Abri. A C está avançada também, a C. O Homem D desmocou o varanda. Pra parede, peguei. Pô, certo. O Phoenix pode estar aqui também, viu? Tá bem, tá bem. O Phoenix aqui. Vai bangar, vai bangar. Marcou no avanço B, rapaziada. Vamos ao meio. Pulei a quadinha. O Homem tava na A aqui ainda, no corredor. Vai explotar os três. Ah, tem dois. Tem o Homem e o Cypher... O Cypher não, e o Sol. Encontrei. Tá ali, tá ali. Eu não vi esse estado. Colado, colado, colado. Varanda, varanda colado. Paguei, paguei. Morreu. O Phoenix tá aí, velho. Tinha o Phoenix aqui. Bomb clear, bomb clear. Areia clear. Tá vinho, velho. Certo. Ou não, né? Sei lá. Pode ter dado a volta varanda. Acabou na parede agora um. Vinho, vinho. Matei, matei. Na céu, né? Na céu. Meu Deus, acabou as minhas balas. Homem deles no comeio. Peguei bem avançando. Era armado, tá? Ele tava de ar. Foi isso? Mais um, mais um, mais um. Ah, o Spacker não tava no ângulo. Bidão, consegue pegar as duas. Tá avançado, Bidão. Calma, calma, calma. Ó, o drone vai ver todo mundo, né? Desmogou a varanda. Ele tem ult? Varanda, varanda, meio direita. Sef, direita. Bidão, vai. Bidão, vai. Bidão, vai. Bidão, vai. Tem cura? É. Querem girar rápido. Tem arma aí, alguém pra mim? Não. Querem girar, rapaziada? Eu acho que é boa, viu, mano? Vai, vai. Ô, vai girando vocês, vai girando vocês. Tem arma varanda, tem arma varanda, Spike. Tem arma aí no meio, tem arma dos caras que o Bidão matou. Vou pegar a varanda, Bidão. Vou pegar a varanda, Bidão. Vou pegar a clear bomb full, tá? Deixei parede. Onde é, Spike? Ó, tem um. Nada a céu, nada a céu. Tem um jardim. São os dois, pai, hein? Eu achei que eu varei os cara. Eu varei. Tô cego. Quebrando a porta, quebrando a porta. Tem gelo. Tem, ó, tem um. Fênix. Voltou, voltou, voltou. Voltou pra falar. Não, tá no céu ainda. Voltou a jardinha. Nossa, acho que eu vou perder minha arma. Ai, perdi, velho. Ele morreu também, velho. Estou sem cargas. Boa, Bidão. Peguei o Avançando. Cara, o homem teleportou pra algum lugar no começo do round, velho. Eu dronei varanda aqui. Eu acho, gente. Entra a Bidão, você. Entra a Bidão, você. Entra a Bidão, você. E na varanda, Toca. Bota a mira na varanda, só. Aqui, o homem toca mesmo. Bora, bora, nós. Bora, nós. Guys, tem x1 aí, velho. Só vamos, só vamos, só vamos. Arma na mão, arma na mão, arma na mão. Vou checar vinho. Nada vinho. Gastar um inimigo. Tava na pizza ali, velho. Fala bem, fala bem, fala bem. Ó, a Sage fez slow. Um slow aqui na A. Ele cancelou, cancelou, cancelou. Mercado Falsova. A Sage fez um slow aqui na A. Matei A. Ah, avassou a varanda. Barco morreu. Varanda avançada, um varanda. Matei. Morri? Dá base. Feixe isso, dá base. Boa, eu dei a toa. Ah, eu dei pra, tipo, realmente dar info de onde o cara tava, velho. É round importante. É, pra garantir a caldo vida que tinha acabado de botar ele. Acabei de morrer. Ah, mas o cara ia andar, né, mano? Não, foi boa. Mocou entrada da A aqui, eu não consigo ir também. Eu tenho um flash, tem um flash pra fazer no jardim, mano. Pera, pera, pera. Ó, seis e meio pra essa barra. Dronei, dronei. Em cima do bagulho eu não sei o que é. Estou cego, estou cego, estou cego, estou cego. Jardim, 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 guys. Paguei em jardim. Revelei, revelei. Pode ter atrás de bomb? Se está B, se está B. Ela tá sem colete, tá? Eles não compraram. Baranda, baranda na boca. Baranda. Se ele voltar, a baranda é meu. Se voltar, a baranda é meu. Estão caros? Na moral, você morreu. Não foi ar, não foi ar. Estou sem cargas. Estou sem cargas. Fechou meio, eu acho, velho. Ai, mano. Fechamento. Ah, velho. Ninguém abriu. Ah, eles enfocaram. Fizeram dois, choque de arte. Eles vão ter medo. Ela tá por aqui, velho. Baranda. Domina o céu, domina o céu. Tem que dar na cara. Obrigado. Bangou. Subiu na parede, subiu na parede. Ah, um baranda, velho. Baranda. Ah, a gente tinha de tudo quanto é lado, velho. Jogão. A gente jogou. Tchau, tchau.